Agora no BDL temos então o quadro Segurança Pública. Eu começo a semana recebendo aqui no estúdio, recebendo aqui no Bom Dia Litoral, o doutor João Paulo, ele que é delegado da Polícia Civil e vai trazer importantes informações para o público de casa. Doutor, muito bom dia, é sempre um prazer enorme recebê-lo aqui no Bom Dia Litoral e conversar com o senhor para trazer informações importantes para o público de casa. E eu começo a nossa conversa tocando num assunto muito importante aqui, que é a situação de homicídios no litoral do estado, dos homicídios nessa região do Paraná. Começo falando sobre um específico que foi um homicídio aqui na região central e que muitas pessoas nas redes sociais levantaram a possibilidade de ser um homicídio relacionado ao período eleitoral, à política, porque a vítima teria então ligação com o partido político na cidade de Guaraqueçaba. Até onde a Polícia Civil já investigou esse caso, é possível então afirmar que não há ligação alguma ou ainda é cedo, o processo investigatório ainda continua. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre Rejo, eu agradeço a oportunidade, é sempre importante manter a população atualizada os trabalhos da Polícia. Paranaguá, como dito, tem uma ocorrência de homicídios um pouco elevada da média do estado, mas por isso é importante mostrar o trabalho sequente da Polícia. Esses homicídios aí da última semana da região do Centro Histórico ali, apesar de ainda estarem iniciando as diligências, a gente já tem algumas respostas sobre os casos ali. Esse do cidadão ali que tinha relação com o partido político, a motivação até então apurada não tem relação alguma com política. Foi uma motivação ali de desavenças mesmo, ele já tinha desavenças com o autor, o autor na verdade tinha sido ameaçado de morte, segundo o próprio autor, ele tinha sido ameaçado de morte por um amigo da vítima. E ali nessa noite acabou encontrando a vítima e ali após discussão e agressões recíprocas ali veio a cometer esse homicídio, mas realmente foi uma questão ali pessoal, não tendo qualquer relação com política. E outros homicídios também aconteceram nessa região do Paraná. Tivemos um, na saída de uma casa noturna aqui na cidade de Paranaguá, assustou muitas pessoas. Como é que está o processo de investigação desse homicídio? Esse homicídio aconteceu ali no dia 23, apesar ali, só ressaltando, apesar de ter tido uma quadra de diferença entre o do dia 18 e o dia 23, eles não tem qualquer relação. A primeira ali que foi uma morte afacada, ali foi a questão pessoal ali, como o dito, e posteriormente esse na saída da casa noturna. A motivação ainda está sendo apurada, mas já se tem certeza que não tem qualquer relação com o do dia 18. Esse daí foi um caso que aparentemente foi realmente uma execução, que não temos subtração, o indivíduo chegou ali rapidamente, já com o alvo certo, efetou apenas um disparo ali na região da cabeça e já se evadiu em sentido ignorado. O que já se apurou até o momento é que a vítima ali já tinha sido ameaçada de morte, então ela já estaria em tese ali decretada por um grupo criminoso. Então, realmente não foi uma situação casual, ocasional ou um incidente. Realmente já era algo marcado, uma vítima muito certa. Então, não é alguma coisa que poderia afetar qualquer outra pessoa, qualquer outro frequentador da casa noturna. Seria especificamente para aquela vítima. Doutor, tivemos muitos homicídios nos últimos dias aqui no litoral do estado, especificamente na cidade de Paranaguá. De que maneira a polícia civil vem trabalhando para poder lucidar esses crimes e tentar assim coibir o avanço da criminalidade? Porque infelizmente, apesar de muitos casos serem casos relacionados ao tráfico de drogas, não estou aqui dizendo quais casos, mas muitos são relacionados ao tráfico de drogas, a gente tem aquela sensação de insegurança. Muitas pessoas ficam com medo no dia a dia por causa da elevação no número de homicídios. Como a polícia civil já vem trabalhando para solucionar esses casos e assim levar essa sensação de segurança para a população? Então, na investigação de homicídio, digamos assim, as 48 primeiras horas são as mais importantes. Então, as equipes dão prioridade para a agilidade do início das investigações. Então, assim que acontece um caso, as primeiras equipes do plantão, juntamente com o apoio da Força Nacional, já se desloca até o local e dali partem as primeiras diligências, seja a hora que for. Como, por exemplo, esse do dia 18 das facadas ali, as equipes já no primeiro horário da noite ali já iniciaram as diligências e pela manhã já prenderam em flagrante o autor. Então, a chance maior de conseguir lucidar um homicídio depende dos esforços nas primeiras horas, digamos assim. Como dito também, aí temos uma estatística de cerca de 80% dos homicídios relacionados diretamente com a droga, seja entre facções, seja entre usuários de drogas ou dívidas decorrentes da droga. Então, digamos assim, apesar dessa aparente falta de segurança da cidade, o que se vê, o que nós vemos na prática é que as vítimas quase sempre são ligadas ao tráfico de drogas, seja como usuário, seja como traficante ou seja como pertencente daquela cadeia ali de facções ou de organizações criminosas. Então, para o cidadão comum, digamos assim, que não tem envolvimento com nenhum tipo de crime, raramente esse cidadão vai ser vítima de um crime violento em Paranaguá. É o que vemos na prática, né? O que a menor porcentagem ali de vítimas que não tem relação, aí são crimes passionais, são vinganças particulares ali, né? Uma questão envolvendo, às vezes, traição, uma coisa conjugal. Então, essa faixa de crimes que afeta a população comum, digamos assim, é uma média normal, né? Paranaguá não é mais violenta que outras cidades. A questão de Paranaguá realmente é essa ligação muito sensível com o crime organizado e com o tráfico de drogas. A gente sempre fala sobre a importância da atuação da Polícia Civil no processo investigatório. O senhor acabou de citar, né? Ali, as primeiras 48 horas são fundamentais para que a Polícia Civil possa reunir o máximo de provas possíveis. Qual a importância da participação da população? de quem está, nesse momento, acompanhando o Bom Dia Litoral, está pensando, meu Deus, como eu posso contribuir para as investigações, como eu posso contribuir para uma sociedade mais segura? Qual a importância da população participar ativamente da segurança pública? Olha, a participação da população é fundamental para os trabalhos da Polícia, né? A gente, infelizmente, não estamos em todos os lugares, a todos os instantes, né? Muitas vezes um crime vai acontecer numa região mais afastada que apenas a vizinhança ali vai ter noção do que aconteceu. Muitas vezes a gente não vai ter nenhuma câmera de segurança, por exemplo, né? Então, se a população ao redor ali não se dispor a contribuir com a Polícia, os investigadores ali vão ficar muito limitados, né? Porque, às vezes, numa região ali mais erma, mais afastada, é só, realmente, é aquela senhora ali que viu um carro passar, é só o vizinho que ouviu uma discussão prévia. Então, não tem trabalho investigativo que vai elucidar algum tipo de crime desse sem a ajuda direta da população que presenciou a situação, né? E essa participação, ela se dá através das redes sociais, a população precisa necessariamente ir até a sede da Polícia Civil, a Delegacia Cidadã aqui em Paranaguá, quando a gente fala de Paranaguá. Como é que a população pode fazer, então, para auxiliar a Polícia Civil? Olha, temos diversos meios, né? Temos o canal do 197, que é só discar o 97 e vai entrar em contato com a Polícia Civil. Também temos o Disque Denúncia 181, que preserva a identidade do denunciante. E também, agora, recentemente, estamos promovendo uma divulgação de um WhatsApp denúncia diretamente ali com a Delegacia da Polícia Civil, né? Que é pelo número do 34203612, que é o WhatsApp diretamente da Polícia Civil, proporcionando aí uma comunicação mais fácil, né? Direta com os investigadores, também preservando a identidade do denunciante. Então, é muito importante que a população ali entre em contato com a gente e isso não vai prejudicá-los, né? A gente preserva, porque a gente sabe da dificuldade que é para alguém denunciar às vezes uma facção criminosa, é perigoso para a população, mas ajudando a gente dessa forma anônima, a identidade é preservada e os trabalhos da polícia obtêm mais sucesso, né? Então, repetir até o número do WhatsApp aqui, que é o 34203612. Importante, inclusive, a população já anotar, né? Quem está acompanhando o Bom Dia Eleitoral volta depois na transmissão do BDL, já anota esse número, deixa salvo no celular. A expectativa, na verdade, assim, a vontade de todos é não precisar utilizar, mas se for necessário, utilizar esse WhatsApp, esse número. Ah, inclusive, está aparecendo aqui na Taja, né? Está aparecendo aqui. Já deixa salvo aí no seu celular, porque se for preciso, você pode acionar a Polícia Civil e levar informações importantes para investigações aqui de crimes no litoral do Estado. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação no dia de hoje aqui no Bom Dia Eleitoral. É sempre um prazer enorme recebê-lo aqui e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pé, é sempre importante vir aqui e reforçar o trabalho da polícia e reforçar esse pedido de ajuda da população e para com os trabalhos dos investigadores. Bom, ótima semana de trabalho. Até mais.